A metade no globo, e a finca soca. Manda pro Roctel, olha aí, eu ganhei 300. Já invisto em mais de 10 rodelos. Ele tem cabelo a mexer. Chega lá de cabra. Você é careca. É sério? É sério? É sério. Se eu vou ser, eu vou ser mesmo. Aqui nas... Aqui nas entradas. Nas entradas. Se eu deixar, o duro não é que ele cresce rápido. Ele cresce dos lados assim, ó. Comece a sair um tunfo dos lados. e se meter verdade a mãe de manhã ou em um lado é maior que o outro a parte da cobrança né 15 dias mil você faz esses mil aí no mês então mas vamos ver não é é a manhã pesada que a melhor se eu consegui ingressar o bom que eu sou o trabalho só nas oito e meio ao meio de meio eu tenho que vender pelo menos três contratos por dia para que 15 dias pelo menos 10 pagar entendeu os outros 10 você tem que cobrar que data você tem agora 19 novo tem que ter que você queria ir embora aquela vez lá não estava bem né cara claro tá bom eu tinha pelo menos uns 100 mil vamos embora vamos embora para os estados unidos meu amigo de bauru foi está super bem nossa domingão que vocês encontram que eu fui lá da jet ski com os colegas com os caras lá estava vindo da casa dos colegas meus lá que está nos estados unidos ele já está aqui não um voto não o de 50 mil o tempo que eu não tenho o custo de vida de lá é muito caro também sem mais não é porque falta de 10 mil reais todo mês no brasil já três mil e ainda vai acertar mil e quinhentos dólares a palavra de futebol eu pensei para a espanha o negócio que está começando quanto que ele ganha de 50 a 150 euros e o usuário mais quem? o dólar o dólar estava em três e poucos deve estar danizado à toa não, não é beleza assim não parece que ainda não é não eu tenho vontade de ficar com o dinheiro não é? 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 tem gente que vai e não quer nem voltar mais pra que né? ela vai no chave cima e lá fixo, ela já aprende algumas coisas é que todo mundo reclama que não é igual ao Brasil que não tem a mesma... a gente reclama, reclama, reclama só que ele falou lá, vou falar com você, você vem pra cá você tem que vir ter negócio eu vou trabalhar, se você for pensar em zoeira e se divertir você gasta tudo e você deve ficar devendo ainda nossa e o bairro que eles moram lá, que é mais brasileiro né? com dois amigos meus pra lá pra eles fazerem um show ele já falou é que sua mãe não deixa sair, a mãe vai dar um jeito de ir a praia pra não ir ah, não é que minha mãe não deixa eu ir você é filho outro então é isso que eu faço não me dá a minha mãe, minha mãe dá em parte diz que eu sou meio doido a cabeça, junto aí você vai ainda com... aí desando o barraco e pra ficar em preso igual o seu camarada o meu colega foi o outro foi diferente né cara o mancada do coiote vai ter pra ver se ele gastou 25 mil, mas ele tá menos ah ele ficou lá? não, ele ficou preso um mês né aí deportaram ele aí ele chegou, ele tinha que voltar pra lá, e o dinheiro que ele gastou? aí acontece, agora ele tá lá aí o... domingo nós tava lá, meu pai conversou com ele, ligou lá né que ele é primo do pai do meu pai aí ele primeiro falou ó, em janeiro eu tô comprando uma casa pra mim quer dizer, faz quatro meses que ele tá lá, a casa que ele vai comprar custa 50 mil? mil, meu Deus pô, o cara tá alinhando meio pra caralho vai comprar uma casa aqui de 50 mil? 50 mil ó, ele tentou ir, ele vendeu um caminhão dele ficou preso ele sabe que você gastar 25 mil reais pra você colocar assim no chão e meter fogo? ficou preso nos Estados Unidos um mês aí deportaram ele aí chegou aqui e os primos dele mandou dinheiro pra ele aí ele pegou ele foi de novo, aí chegou lá, ó já tá mandando dinheiro pra comprar uma casa pra mulher achei que o cara trabalha a vida inteira pra financiar uma casa né deixou a mulher duas filhas três filhas dá uma pausa pra mim ver conhecimento tem um lá que trabalha em dois serviços de manhã ele trabalha acho que num... acho que é um bar e a noite, a tardezinha, trabalho de garçom no restaurante esse meu amigo comprou aquelas Toyota de jipinho lá pra entregar no jornal e outra e lá você não precisa de carta nem nada pra dirigir sério? sério tem um lá que é fato no real foi de quatro e meio e vai embora de novo e é feio hein nossa, acho que é feio hein japonês? mestiço mestiço não 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas aí eu só posso pagar mês que vem. E dia? Dia 20. É todo dia 20 que eu recebo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.